E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada, então bora lá pro vídeo Ele falou pra começar, não era 4 nem 3 Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toma só a frente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apoia, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi cabaveta, tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo, você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora É nível entendeu, porque é alguém lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morder mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Parcheiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Carpe na sonora, aprende a passar a cabeça e me respeitar agora Seu parceiro teve que puxar o Cristo Nem você que consegue gritar Já vi que você não consegue se louco Vou vencer, o cara vai empurrar Os cara falam de outras batalhas, de outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui não preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove Você resolve, na rima não desenvolve Se mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Você sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Caralho, você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda a frase que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o braço não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Então rapaziada Não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos Pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor fatality Aqui nesse vídeo rapaziada Tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas As melhores edições Que eu mais gostei Nesse vídeo rapaziada Tamo junto de verdade Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Então bora lá Continuar com o vídeo Então matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te mato no trio Demorou rapaz Eu vou te bater Tá ligado que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou Então agora você perde pro prato Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá Despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu sempre feiti Eu não mandei melhor rima Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível Que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Tudo que eu tenho é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tenho é passado O meu progresso não é na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez eu piso na uma cara Faço grito e me diz Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Aventa seu nível Mas você sabe que vai beber Esquiva na batida E eu corto de acima E agora eu a palico seco Só um bagulho cê tem que entender, e agora tá tudo bem Se o progresso dos outros não te geme de inspiração, cê vai fazer quê? Só pra você entender, isso que eu digo agora, esse que é proceder Tipo de MC que só fica puto com o progresso dos outros, favela me treme Eu só falei que não agrega na minha vida, eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida, mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha, eu faço a minha Então pera um pouco, não vou agregar na sua inspiração, não faço por folhinha E mais, cê pode ser o Apollo, mas não tem a cor do crise Cê toma tanta porrada que vira o Apollo 15 Enquanto eu faço rap por aqui eu te nebolo Já que veio de La Voz, se eu te roubo, cê perde o Apollo Tudo bem, meu mano, cê tá ligado que agora eu vou chegar no ele e nunca vai ganhar de bim Meio com decorada de bugo e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim Você tá se achando muito, pra mim cê só é o Zé Buceta Não escrevo, tudo vale a carga da minha caneta Eu faço rap por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Sem maldade, você não anima o baile Você não gastar a carga da caneta e muito menos manda suas rima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu morto Na moral, meu mano que dá o refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo, faço parte dele E pra cá te lames Eu vou descer pro mana e também A minha caneta não é duro Eu tendo o risco Faz o se não subiu Eu vou falar do que isso é troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado o que isso é troia Mas agora o STOIC subiu Ele corre quando o baile bóia Você achou o seu lugar Ei, 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 ei Você deixou do papo, na moral, pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe, riba O apolo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí debaixo, você achou só caminhada Amor, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou brincar suave, e eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio tempo, te mato sendo o Plateg MC O, 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 A Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Eu não sou jovem de jovem, por isso que se rebaça Já mais de jovem que eu sou jovem, até que te ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, sua tifude é nove, mas mano, minha tifude é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo andando, faz o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, você fica em choque e pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque, tô voando na tomba do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é fraco, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo Tô zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é boca Essas suas ideias zoando, melata, meu parceiro, o peito tá comigo Suas rimas cê não tira ela da tia Então pega o peito de gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de peito de gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Aquele teu rodo parceiro ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Mas se contra mim, você já vai se fuder A do pente tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente cê tá fudido A cara é salva de palmas, falei, a cara é salva de palmas Tudo bem, eu vou começar, porque eu perdi o empopar e vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi vantar, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro ímpar, pede pra ele vir rimar também Pede pra ele vir rimar também, parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, cê quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo, porque ganho aprendizado Pede pra ele virar, meu parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde, porque tem aprendizado Cê veio, seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora Você vai perdendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a rima, eu já chego aqui fazendo o verso Sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu valo tudo Calma meu parceiro na minha frente cê tá no fundo Calma que a coração continua Pronta meu parceiro eu voto e não é nada Quer falar de mente e hoje eu tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vim na refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Obrigado a todos de coração pelo apoio Pelo carinho rapaziada Obrigado mesmo de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSlogaD rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSlogaD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas Da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu Do canal do Dimas De várias edições De várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSlogaD aqui